Eu nunca vi deputado fazer greve por conta de salário Eu nunca vi deputado fazer greve por conta de salário Principalmente sem salário ou atrasado Eu nunca vi deputado fazer greve por conta de salário Eu nunca vi deputado fazer greve por conta de salário Principalmente sem salário, vou atrasado Auxílio gasolina, auxílio paletó, auxílio cocaína O avião é só o pó, eu nunca vi deputado Fazer breve por conta de salário Eu nunca vi deputado fazer breve por conta de salário Principalmente sem salário, vou atrasado Moradia, auxílio até pra uva, auxílio pra cachaça, auxílio prostituta Eu nunca vi deputado fazer breve por conta de salário Eu nunca vi deputado fazer breve por conta de salário Principalmente sem salário, vou atrasado Décimo terceiro Décimo quarto, décimo quinto, décimo oitavo Eu nunca vi deputado fazer breve por conta de salário Eu nunca vi deputado fazer breve por conta de salário Principalmente sem salário, vou atrasado Principalmente sem salário, vou atrasado Principalmente sem salário, vou atrasado Valeu, obrigado! Obrigado!